Se aposentam com oito anos de mandato e o trabalhador brasileiro, ele se aposenta trabalhando 40 anos, não é entrada no INSS e não tem o direito adquirido junto à Constituição brasileira para cuidar da sua idade, da sua velhice, dos seus negros, para passear nesse Brasil que é maravilhoso e digno e o respeito dos parlamentares desse país. Obrigado. Eu quero justiça para o trabalhador, para o povo brasileiro. Eu me emociono, porque eu trabalho desde 13 anos de idade, me aposentei com o salário mínimo, tem direito aqui, a viver na rua, feito mendigo. Aí, viu aí, pessoal? O que está falando aqui é o soldado, hein? Olha o cidadão, hein? Ralou pra caramba. Onde ele está agora? Qual o nome do senhor? Tomás Pereira Neto, filho de Gerardo Pereira e Maria José Pereira. Trabalhei, trabalhei muito para esse país. Fui militar da Força Aérea Brasileira. Eu me emociono... Ele está chorando, pessoal. Ele está chorando. Eu estou vendo aqui o senhor aqui chorando. Eu tenho direito adquirido junto à Constituição brasileira. Mas eles não me dão o direito que nós temos. Não só eu, como vocês também. Vai correr o mundo esse vídeo. Pode ter certeza, vai correr o mundo. Muito obrigado por ter me dado atenção. Viu, pessoal? Isso aqui é só uma atenção. Agora vê aí quem é de direita aí. O cara que trabalhou quase 40 anos. Eu trabalho desde 13 anos de idade. Desde 13 anos. Onde ele está agora? Vê aí, pessoal. Onde ele está agora? Estou largado aqui. Largado no meio da rua aqui. Feito a crise. Forte abraço aí. E segue esse exemplo. E aí, pessoal.